Reserve o mito da magia Reserve o mito da magia só para você Das leis sobrenaturais do amor jamais Reserve o mito da magia só para você 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 Tchuuu Reserve o mito da magia só para você Reserve o mito da magia só para você Na dor unilateral do anti-amor Na qual é a vida da magia só para você É parte de você É parte de você É parte de você É parte de você Tchuuu Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto